São 40 anos de aventuras E me entregou uma partitura Pra eu tocar o meu enredo Sei que às vezes quase desatino Mas esse é o meu jeito latino Meio zumbi, perido, um dedo Me emociona um violino Mas também já chorei de medo Como chorei ouvindo o hino Quando morreu tão credo Dos 40 anos de aventuras Só 20 são de ditadura E eu dormi, peguei no sonho E acordei no abandono Meu pai estava sem dono E eu fora da lei Me apaixonei por Che Guevara Quase levei tapa na cara Melhor é mudar de assunto Vamos enterrar esse difunto Melhor lembrar de Madalena De Glauber Rocha no cinema Das cores desse mundo Jimmy, Jenny, Joblin, John Lennon Meu Deus, o mundo era pequeno E eu curtia no sereno Com zaguinha em nascimento O novo renascimento Que o galo cantava A vaca no ero travessia Zumbi no opinião sorria De ali surgia uma estrela Comprei ingressos só pra vê-la Levei a minha namorada Com quem casei na disparada Só para não perdê-la Lavei com mil prantos Desatinos Pra conversar com os meus meninos Sobre heróis da liberdade De Agostinho de Luanda A Boarque de Holanda Foram sóis na tempestade Mesmo escondendo tristes fatos Curtindo o tricampeonato Porque também sou batuqueiro Como eu nasci em fevereiro O carnaval tá no meu sangue Sou dos palácios, sou do mangue Enfim, sou brasileiro E hoje o que está valendo a pena É correr a mil com Ayrton Senna Cantar com o primeiro do mundo Que sentimento profundo Tem esse mil com nascimento E que mulher forte e danada É a tal de Sônia Braga Eu sou fitibaldi, eu sou hortência Tô de lambuja minha vidência Não conheço maior fé Que a de Chico Xavier Que para Deus já é Belém Que é o nosso Rei da Mola Rola essa melota, companheira Juntou pra que se a capoeira Pode dar tomba em capataz Mandinga, dobrar satanás Se a droga e conhecer mangueira Bumba meu boi na alma estrangeira Primeiro mundo samba Quem tem Raoni, quem tem Amazônia Se está sofrendo de insônia É porque tem cabeça fraca Ou tá deitado eternamente O imerso, esplêndido, é babaca Bota mamando nessa vaca O leite dos inocentes Vamos terminar nosso sanguinha Vamos cantar juntos, meu povo Primeiro romper a galinha Depois que ela botar o ovo É só quebrar essa casquinha Então nos transformar em pintum novo Depois de grande virar galo de rinha Vamos ensaiar, minha gente Levar nosso Brasil pra frente Lá, 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 lá La laya, la ya laya, la ya laya La laya, la ya laya, la ya Oh no, oh no, oh no